Salve família, mais um vídeozão bravo começando aqui pra vocês naquele speak, mano, aquele vlogão que vocês falam Caralho, hoje vai ter bala, fi! E é isso mesmo meus queridos, e aí mano, como que vocês estão? Tudo jóia, tudo pela ordem aí família? Eu espero que sim, mano, eu espero que todo mundo esteja curtindo com várias guns de Airsoft aí Porque hoje o dia vai ser cheio, hein rapaziada, mas antes de tudo, mano, eu quero agradecer vocês, mano É isso mesmo, vocês merecem, obrigado por todo o carinho que vocês estão tendo aí comigo Nesses meus vlogs barra jogo, porque esse é o meu dia a dia mesmo, rapaziada Eu fico contente demais de poder mostrar pra vocês e vocês gostarem ainda, mano Então continua participando, comenta, deixa suas ideias Eu vi que vários vídeos que a gente tinha meta de like, de mil likes, já passou de mil likes Então já tô correndo atrás aí do que vocês propõem aí nos comentários Então é isso família, vamos crescer junto essa parada aqui pra ninguém ficar derrubando um outro, né mano Vamos mostrar que a gente abraça o mundo, não quer atrasar o lado de ninguém, só quer jogar um Airsoft, né não? Fala aí E família, é o seguinte, mano, hoje o dia vai ser cheio porque a gente vai partir praquele vlogizada barra jogo, mano É isso mesmo, a gente vai visitar lá o campo do 1915 Cara, fazia tempo que eu tava pra visitar esse campo, pra jogar For Fun mesmo Tava até falando com o Dan, né, que é o dono de lá Cara, e o campo é da hora porque é um prédio de três andares, certo família? E é CQB puro E hoje eu vou jogar com dois itens que voltaram pra mim Nossa, rapaziada, mais um dos itens aqui, vocês vão ver O que que o pai conseguiu comprar, mano, vocês não tão ligados Se liga na nova máscara do papi, mano Galera, eu fiquei até confuso de falar aí na hora, por isso que eu me embananei todo Mas olha o que o pai conseguiu comprar, mano Essa daqui é uma Dai 4, o C Purple, mano, de 2014, família Se liga nos detalhes da máscara Linda demais, mano, máscara de colecionadores Esse aqui é o novo item do papi, velho Vai ficar junto com a Mi 5 aqui, olha A Mi 5 também tá aqui, ó, braba Só as máscaras braba, certo família? Aí, ó Caramba, tem uma diferença de tamanho pra caramba, né, velho? Olha isso aqui Agora que eu fui reparar, mano Que eu peguei ontra noite ela, né, velho? Nossa, essa daqui é bem menor do que a I5, mano Ô família, vocês acham que vale a pena fazer uma comparação, um vídeo comparando as duas? Pode crer, mano Eu lembrei um negócio que vocês sempre me perguntam Como é jogar de Dai? Atrapalha mesmo as lentes, mano? Embaça, não embaça? Dá pra jogar no escuro, não dá? Vou fazer esse teste hoje também, rapaziada Porque eu tô com a minha pistol, mano E hoje a gente joga de Tracer, velho Aí, família Minha pistola tá de volta, mano Uma Tokimaru Spec Ops 45, velho Essa daqui é uma High Kappa 5.1 Se eu não me engano, né, rapaziada? 5.1 que é a menorzinha assim, é isso? E olha aqui, olha Logo, um Skortec XT-301 MK2 Que serve em pistola e rifle Tem disponível no site também, viu? Dá uma colada lá na descrição Que vocês vão ver, viu, meus gatos? Ela tá aqui Obviamente, a gente vai usar aquelas bolinhas bravas Traçantes da Bill Attack Certo, rapaziada? Então aí, ó Qualidade pra caramba, viu, mano? Pode confiar, cara Custou pra eu achar uma bolinha que me agradasse E a Bill Attack tá de parabéns, mano Linkzão também tá na descrição Contem à vontade Tem BB de sniper Tem tudo, certo, rapaziada? E aí nós vamos, então, fazer aquele jogo massa Dentro do CQB com essa Dai aqui E4, certo? Eu até peguei ela aqui de novo Pra mostrar pra vocês Que a lente não é muito escura Essa lente aqui é uma das mais claras Que tem essa película aqui de azul refletivo Que é muito louco, né, mano? Essa daqui, inclusive, é uma lente blue eyes, rapaziada O bagulho é da hora demais, fio O bagulho é chapa Se liga só como que ela é Se vocês repararem bem, ó Ela não escurece, ó Sem com Sem com Certo? Então eu acho que vai dar pra jogar tranquilamente Então sem mais enrolações Lega o dedão no like Que ajuda a nós demais, família Ajuda a complementar aí Essa nossa ligação que a gente tá fazendo Se inscreve no canal Se é a primeira vez que você tá me conhecendo, mano Eu me chamo Felipe Hauer Joga Airsoft aqui em São Paulo Mas a gente viaja, mano O Brasil inteiro Fazendo conteúdo aí só de Airsoft Vlogizada naquele speak Certo? Então bora pro game lá Que a gente já tá atrasado, neguinho Aí, família Tava esquecendo de mostrar pra vocês, mano Chegou aí, ó CM16 Carbine Light, certo? Tem lá no site, mano Link na descrição Se vocês quiserem GG, mano Daquele jeitinho que vocês gostam Pra iniciar Tá ligado? Olha que bonitinha, tio É isso mesmo Novinha, disponível Só tem uma, tá, rapaziada? Só consegui pegar uma dessa vez Mas tá muito legal pra começar Vambora Aí, família Se liga o mustangão vermelho do parça, mano Caralho Caralho, será que um dia Nós pegamos um desse, família? Ó Ah, foi uma nave, tio Fala tu Fala tu 5.0 Vermelhão Deixa o like aí, família Se você acredita que vai ter um desse, mano Assim como eu acredito, mano Larga o like aí Porque é isso que fortalece nós Tá ligado? A gente se apoiando Chegando nas ideias aí A gente consegue conquistar Só coisas boas, né, família? Se Deus quiser Ainda vou ter um carro desse, rapaziada E vou fazer uns conteúdos maneiros Aqui no canal também Vai ser soft Vai ser carro Vai ser tudo, família Vai ter os brother O bagulho vai ser da hora, mano Mas é isso aí Tamo chegando já, hein, mano Velho, vocês não vão acreditar se eu falar, mano Mas vocês acreditam que tá fechado o campo, mano Olha lá, ó Tá tudo fechado, mano É, e agora, hein, família? Agora eu tô pensando aqui, mano O único campo que me vem na cabeça É descer pro Detroit, velho Vamos descer lá pro Detroit Lá pra Barueri Vou pegar a Piston Agora são quase uma hora da tarde Se liga Aí, Fih Já são quase uma hora, mano Não, então vambora, né, mano Pior que eu não almocei A gente vai demorar mais ou menos uns 20 minutos pra chegar lá Então vamos chutar do Família Pra gente conseguir dar uns tiros de Tracer Pelo amor de Deus Quantos vídeos eu tô falando que eu vou jogar de Tracer E todas as armas que eu pego Eu tenho aquela dificuldade de arrancar ali o Flash Rider Pra colocar o Tracer, mano Hoje vai, rapaziada Eu vou jogar só de Pistol, tá ligado? Hoje é a only Pistol, mano Então vambora Nossa, família Vocês acreditam que eu trouxe chuva pro campo, mano? O campo tá ali, ó Tá ligado? A entrada ali, ó Caraca, mano Tá de zoa, velho Tá de zoa Não é possível, mano Vocês não acreditam, não Acabei de parar o carro Eu acabei de parar o carro Tô pegando os equipamentos aqui E olha a chuva, mano Mas é isso, né, família? Ó a arma do pai aqui, ó Aí, família A arma que eu vou jogar hoje É só toque o Mario doidaça aqui, ó Olight Tracerzão Esse Tracer tem no meu site, viu, rapaziada? Se vocês quiserem também, viu, mano? Bastante gente me pergunta Esse Tracer tem no site também A Olight não tem, infelizmente, família Mas essa daqui que eu vou jogar hoje Só com o Meg, viu Lembrando isso O nome dele é Voli Rabá? Voli Rabá Voli Rabá? E aí, Voli Rabá? Não, vai vocês, caralho Eu vou cair Bora, 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 mano Fudeu, família Eu vou cair pra cá, ó Vou cair por dentro Vamos, vamos, vamos Vamos por dentro aí Que acho que dá melhor, hein, família Deve estar no botão central É Tem que tomar cuidado atrás das máquinas, né Ali tem saída atrás das máquinas aí, viu Tem um buraco aí, ó Aí, família Por enquanto aqui o ambiente Eu tô enxergando muito bem Com essa lente, tá ligado Tem que tomar cuidado Atrás da máquina Contato aí Eu tô vendo atrás, tá? Eu tô vendo atrás, tá? Você não vai atirar não, né O VIP tá aqui Você vai atirar ou vai? Agora você é nosso, né? Beleza Beleza, vambora VIP é nosso Pra onde você quer ir, VIP? Pra mim Boa, boa, boa Boa, não precisa atirar não Por quê? É, o VIP morreu, mano Eu tentei trocar com o cara Minha pistola travou, velho Que merda Não sei por que eu tô assim, ó Ah, já sei Eu apertei muito aqui, ó Ah, já sei, mano Eu apertei muito o alt-battle dela Eu acho que é isso Foi mal o time, mano Puta, foi mal Mas já tava na ação Tava na ação, mano Eu ia trocar com o cara Eu morri Aí eu morri Fiquei mexendo na pistola Falei, por que tá quebrado? Tá ligado? Aí ele morreu em seguida Eu falei, ah, já era Caralho, que merda A gente tava bem, mano Mano, tava nos boxes? Ele tava nos boxes Ali no banheiro Não, o outro Ele tava lá no fundo Ele tinha acabado de entrar Aí eu troquei com ele Aí a minha pistola travou Ou eu voltei, aí morri Fiquei no banheiro Falei, o que aconteceu com a minha pistola? E ele falando Morri, morri Falei, já era Catei dois ali Os caras olhando pro além É o Capitão América? Ai, cara Aí já pensou? Bom, galera E agora? A gente quer barrer onde? Banheiro de novo? Aí tem que achar ele de novo Será que eles vão achar primeiro? Você acha? Na real é a mesma estratégia, mano Vamos na mesma Se eles achar primeiro Eles esperam também O esquema que a gente pode fazer Assim que eles pegar Nós, tudo mundo aqui, mano Vamos sair juntos Tá valendo Caralho, o maluco tomou um alto susto, tio Contatou 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 Aonde? Minha esquerda Minha esquerda? Toda esquerda? Minha porta, sua esquerda Tô vendo Correu lá, correu lá Tá lá na esquerda Tem que sair por fora Volta Volta e pega por fora Aqui, pai Abaixa, pai Abaixa, pai Tá aqui na reta ali Aquela casinha Mira lá, mira lá Tá vendo ele? Eu vou dar a volta e vou sair lá Segura aí Vou tentar pegar ele Vou tentar pegar ele O cara tá lá Ele tá na porta Não, Camila Eu tenho que me abrigar, velho Você vai entrar? Ele tá na porta Não sei Pegou aí? Pegou aí? Ah, tem aí Tem, tem, tem Tô segurando ali Segura aqui Segura a esquerda dele Segura a esquerda dele É nosso Eu acho que era nosso É nosso Entramos em choque Aonde, pai? Tem contato aí? É lá no fundo Tá lá no fundo Eu vou tentar pegar o meio Segura essa posição aí Vou tentar pegar o meio Aí, rapaziada Qual que é o plano Que eu tô tomando aqui, né? Eles tão no último galpão Então a gente vai fechar aqui E eu vou tentar fechar aqui agora Entendeu? E tá fora esse supressor Desculpa pelo balão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí